4 etapas simples para fazer as afirmações positivas trabalharem para você As afirmações positivas são uma ferramenta mais poderosa que você pode usar para criar uma vida significativa, bem sucedida e gratificante Muitas pessoas desenvolveram afirmações poderosas que provocam mudanças em seus comportamentos e circunstâncias Quando você usa afirmações positivas deliberadamente, o efeito em sua vida não só será poderoso Mas você terá a chance muito maior de alcançar seus objetivos Se quiser ter certeza de que suas afirmações positivas funcionam para você Siga estas 4 etapas simples 1. Comece com afirmações diárias Comece com afirmações diárias Comece sua jornada para manifestar todos os seus desejos com afirmações diárias As afirmações diárias são declarações que descrevem seus objetivos em seus estados concluídos Você melhora sua saúde física com os exercícios visos regulares Então você deve usar as afirmações diárias como um exercício mental para sua mente Bem como para sua percepção Quando você repete suas afirmações positivas diariamente e acredita nelas Você pode criar uma mudança positiva em sua vida Visualização As afirmações positivas são muito mais eficazes quando você usa com visualização dinâmicas Combinar suas afirmações com a técnica de visualização é uma ótima maneira de acelerar suas manifestações Em vez de simplesmente escrever suas afirmações e repetir em voz alta Você também deve visualizar o resultado que deseja ver As imagens visuais não apenas o motivam e fazem sentir as mudanças As mudanças, mas também podem ser empregados mentalmente para os desafios Que você precisará superar durante o processo de atingir seus objetivos 3. Evite escrever frases negativas Evite escrever frases negativas Em sua aula de português do ensino médio, você aprendeu a diferenciar a diferença entre sentenças afirmativas, sentenças negativas e interrogativas Pare de usar frases negativas Pare de usar frases negativas como Não tenho enxaquecas E conscientemente conversas em afirmações positivas Como Vivo uma vida sem dor Vivo uma vida sem dor Ao tentar conceber uma afirmação ou pensamento negativos em sua mente Você deve convertê-los em uma afirmação positiva Se quiser que seja eficaz 4. Incluir emoções Incluir emoções Afirmações poderosas e eficazes devem incluir conteúdo Positividades e emoções O conteúdo descreve os resultados específicos que você espera alcançar Enquanto a positividade fornece a eliminação de vibrações negativas A emoção é o que atinge o coração de como você se sente sobre o resultado que espera alcançar Se você deseja afirmações mais poderosas Deve incluir todos esses elementos O conteúdo, positividade e emoções As afirmações podem programar sua mente E pode ser uma ferramenta poderosa Para mudar o seu humor O estado de espíritos E para manifestar uma mudança em sua vida Onde está foi a melhor Para mudar o seu humor